Música A Praça Seca é um bairro situado na zona oeste do Rio de Janeiro. O Ponto de Vista de hoje, com o vereador Célio Luparelli, vai falar sobre alguns problemas dessa região aqui de Jacarepaguá. Vereador, por que o senhor escolheu a praça para estar conversando com a gente? Ingrid, eu moro em Jacarepaguá há 67 anos, que é o que eu tenho de vida. Desde 67, 37, aqui na Praça Seca. Mas não é só por morar na Praça Seca. Além de morar, eu tenho uma vida comunitária, esportiva, social muito grande aqui nesse bairro. Era aqui que as famílias todas de Jacarepaguá se reuniam. Tanto é que se você for para a direita, no meu sentido, para a direita, nós vamos encontrar aqui o lado do tanque, que é o bairro. Depois a Taquária, Curicica, outros bairros de Jacarepaguá. Um pouco mais para a esquerda, mas ainda naquele sentido, você tem o Pichincha, a Freguesia. Para a minha esquerda, você tem o Campinho. Aqui atrás você tem o Valqueire. Nós tínhamos aqui dois cinemas que abrigavam os jovens, os idosos, os bancos eram bem cuidados, os jardins, as árvores. Enfim, era um lugar em que todo sábado e todo domingo as pessoas se reuniam. Os namorados, os idosos, todas, as famílias como um todo. A partir da década de 70, começou a haver a declaração. Por quê? Como isso aqui é um bairro, é uma praça que fica com duas metades no meio de um vale, entre dois maciços, Tijuca e Pedra Branca, essas encostas começaram a ser ocupadas indevidamente por uma falta de uma política urbanística pública adequada e começaram a surgir então as favelas. Com esses aglomerados populacionais não ordenados, eles são ocupados pelos delinquentes, os traficantes de droga. A partir daí, para tentar solucionar, surge, entre aspas, o poder paralelo chamado milícia. E a Praça Cíaca passou a ser vítima, talvez a maior vítima de Jacarepaguá e, quizá, talvez de toda a cidade do Rio de Janeiro, dessas formações, desse poder inconveniente paralelo. Então, hoje, os grandes imóveis aqui perderam o seu valor. O comércio passou a perder muito em si. Outro problema que nós tivemos, mais recente, é a questão do próprio BRT. E eu não vou negar que o BRT trouxe vantagens para o usuário do BRT, para quem está dentro do ônibus, uma maravilha. A velocidade com que as pessoas são transportadas é melhor qualidade de vida, sem dúvida. Mas para o morador da Praça Seca, o resultado não foi tão bom assim. Até mesmo para alimentar essas linhas de BRT, nós não temos veículos adequados que tragam o transporte alternativo para isso. Então, as pessoas têm reclamado muito. Também achei que, do ponto de vista estético, eu não sei se havia lugar melhor. Mas, certamente, aqui na Praça Seca, a estação trouxe um impacto negativo, porque aqui são duas metades da praça que se juntavam e manizavam a praça. E nós já procuramos, inclusive, o prefeito, através do primeiro ofício, o segundo ofício, melhor dizendo, para ser bem verídico, no dia 2 de fevereiro, quando nós subimos, nós fizemos o segundo ofício, encaminhando ao prefeito, fomos pessoalmente a ele, levamos as nossas reivindicações, que são reivindicações de todos os nossos moradores, depois de listados, comerciantes também. E ele se comprometeu em dar um carinho para isso aqui. Mas, não satisfeitos, fomos também ao presidente da Fundação Parques Sardins, levamos fotos, tanto para o prefeito como o presidente do Parques Sardins, de todas essas mazelas que vocês constatam aqui. E nós estamos na esperança de que o prefeito Eduardo Paes e que o presidente da Fundação Parques Sardins olhem isso aqui com muito cuidado. Para você ter mais uma ideia, aqui nesta Rua Varão, existe um centro cultural, a professora Adila de Sá, que não tem uma integração com essa praça. Essas escolas, essas crianças que você vê perambulando por aqui, deviam ter atividades aqui na praça. À noite, isso aqui fica um vazio só, a iluminação é precária. Por que se nós temos um centro cultural aqui, não ocupar a praça com atividades culturais? Se nós temos aqui na frente a administração regional, por que o poder público não está atuante aqui na praça? Vereador, o senhor citou muitos problemas em torno da praça. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os pontos negativos aqui da praça, realmente. Nós temos aqui atrás o Coreto, que está sem cuidado nenhum, inclusive neste momento ocupado por pessoas que não deveriam estar ali. Além do Coreto, que está completamente abandonado, a despeito de a gente ter uma guarda municipal aqui em frente, do outro lado, com um contingente de aproximadamente 100 guardas municipais, e não justifica esse abandono. Temos também um grande problema do outro lado da praça, que é o chafariz. O chafariz está abandonado, com água parada, com coleção, portanto, que pode haver proliferação de mosquitos. Estamos vivendo agora um número grande de casos de dengue, trazendo prejuízos para a saúde da população. É um alto risco, portanto, tem que ser cuidado daquilo ali. Temos ainda um caso grave, que é esse caso aqui da Academia da Terceira Idade, que não deveria estar sobre o canteiro. O que se entende de canteiro é para o local, para ter planta, para ter árvores, para ter arbustos, para ter grama, para ter coisas assim, e não equipamentos que a gente acha que tem que ter na praça, que trazem qualidade de vida para as pessoas, mas que deveriam estar em outro espaço, e nós temos espaço aberto. Vereador, então, o senhor acredita que realmente não houve um estudo para o posicionamento dessa academia aqui na praça? Infelizmente não houve estudo, repito e insisto, por quê? Se as pessoas não estão ocupando a praça, o poder público abandona. E qualquer projeto que seja colocado, mesmo em lugar inadequado, não há quem reclame por essa falta de motivação, por não estarem presentes, por não estarem toando. Se tivesse realmente a população aqui presente, certamente haveria a condenação dessa colocação inadequada, qualquer pessoa racionalmente inteligente vai perceber que o local dessa academia não pode ser no local que tem que ter arbustos, árvores e grama. Vereador, o senhor vive há anos aqui nessa região. Como é que o senhor pretende trabalhar isso durante o seu mandato na Câmara Municipal? Eu pertenço ao poder legislativo, então eu não posso, na verdade, implementar a política pública, eu, que não sou do poder executivo, mas posso, evidentemente, vocalizar os interesses dos moradores, inclusive eu sou um deles morador, né? Há 37 anos aqui, é a 67 em Jacarepaguá. Então, as nossas maneiras de promover as melhorias do bairro são aquelas em que o regimento da Câmara permite e a Constituição permite. Quais são? Você fazer indicações legislativas que podem, evidentemente, entre aspas, pressionar o poder público a atender as reivindicações do povo. Segundo, oficiar, como está aqui, oficiar os órgãos competentes. E daqui para frente o senhor pretende fazer o quê? Vamos continuar lutando junto ao poder executivo, repito, através das indicações legislativas, da nossa vocalização lá no plenário, tentando negociar junto aos secretários responsáveis pelos serviços que aqui existem, e eu estou muito à vontade porque eu já fui administrador regional aqui. Na época, aqui havia uma feira, ainda existe até hoje, mas naquela época a feira era contaminada por uma prática que a gente chama ainda de robalto, que ainda existe em algumas áreas da cidade. Na época, nós com muita inteligência, sem pancadaria, usando os órgãos da fiscalização, da guarda municipal, ocupamos os lugares onde essas pessoas faziam o comércio ilegal, sem nota fiscal, chamada robalto, né? E conseguimos acabar com o problema. Hoje, infelizmente, em outro ponto aqui da feira, continua o processo, voltou o processo. Claro, menor, que era escandaloso, até com briga de galo, com venda de pássaros silvestres que são proibidos. Isso tudo nós dirimimos, nós acabamos. Nós estamos na torcida e a luta do senhor continua lá na Câmara, não é isso, vereador? É, nós. Continua e eu quero só acrescentar que é preciso revitalizar também o comércio aqui e para que o comércio seja revitalizado, a necessidade de que o poder público também perceba que com a intervenção que foi feita, graças a essa construção do BRT, nós tivemos mudança de mão aqui, o que prejudica o estacionamento. Muito obrigada, vereador. Foi um prazer. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto